Vídeo passado, acessamos pelo computador a plataforma, agora vamos pelo celular. Achamos o e-mail, você vai receber um e-mail do Moldes Pet Animania. Nesse e-mail vai te mandar um link para você entrar no WhatsApp, né? Só entrar no WhatsApp, não vai receber os produtos. Segundo e-mail da Hotmart, que vai te dar acesso aos produtos. Depois de computada a tua compra, a Hotmart vai te mandar um e-mail assim. Aí você vai acessar e vai entrar na plataforma. Vai colocar o e-mail que você cadastrou na Hotmart, o seu e-mail cadastrado e criar uma senha. Se você já criou uma senha no computador, você entra com a mesma senha e o mesmo e-mail. E aqui você entrou já na plataforma, pelo teu celular. Aqui tem o vídeo explicando como imprimir as peças. E aqui no ladinho, tem três pontinhos, aqui no ladinho do teu celular. Você vai clicar ali e ali você vai achar todos os módulos. Tá tudo ali. Moldes, vídeo-aulas, tá tudo aqui. Do ladinho aqui. Vamos clicar no biquíni. Aqui tá a vídeo-aula e eu trago todo o material, tudo que você vai usar pra fazer o biquíni. Eu falo do tecido que eu usei pra fazer esse biquíni do vídeo, que é o PV. E aqui tá os moldes e a tabela de medida, né? Então tá tudo aqui. Tudo certinho. Agora, vamos para outro módulo. E assim por diante, gente. Aqui tá a vídeo-aula do blazer, né? Pra cachorro. Então, tá tudo aqui, ó. Você vai nesses três pontinhos ali. Os módulos estão todos aqui. Não tem erro. É fácil. É bem facinho. A plataforma, ela é bem organizada. Os moldes estão bem organizados na plataforma. Aqui eu vou abrir o da Mulher Maravilha. E vou ensinar vocês a baixar ele para o teu celular. Ok? Vamos no molde. Aqui está todos os moldes. Clicamos em um. Aqui já dá o PDF. Dá ok. Iniciando o download. E aqui acabou o download. Download concluído. E aqui tá o nosso molde. Vamos abrir ele. Vamos usar o PDF. Né? Ele pede qual é o programa que você vai abrir. Você tem que abrir no programa certo. Então, tá aqui. O molde da Mulher Maravilha. Então, não tem erro. Quanto aos materiais, gente. Todos os vídeos que estão na plataforma trazem os materiais usados. Inclusive do biquíni, da roupa cirúrgica que foi falado aí no grupo. Sim, tem sim. Tá? É só você assistir desde o começo. Que você vai ver que tá ali os materiais que eu usei para fazer aquela peça. Caso você tenha alguma dúvida, você tira a foto da dúvida quando vai fazer a peça. E me manda com a foto cheia. Eu tô com a dúvida aqui. Eu não consigo fazer essa peça porque eu tô com dúvida aqui. E com certeza eu estarei ajudando. Se for preciso gravar outro vídeo, eu gravo. Né? Eu tiro foto. Com certeza eu vou ajudar. Sempre ajudo todos os meus clientes. Ok? E quanto ao meu sotaque, ao meu dialeto, eu sou do Sul, sim. E... Mas eu consigo, sim, me comunicar com todos vocês. Eu tenho alunos do Brasil todo. Tenho alunos fora do Brasil. E tenho conseguido me comunicar com vocês. Né? Claro, algumas coisas vocês não vão entender o que eu falo. Eu também não entendo muitas coisas que vocês falam, mas a gente se comunica. Eu pergunto novamente, assim como você, também pode chegar até mim e perguntar. Sheila, o que você quer falar quando você fala isso? Eu não vou ficar aveixada, como dizem nossos amigos baianos. Eu não vou ficar aveixada de estar te respondendo. Ah, isso quer dizer isso. Quando eu falo isso, é isso. E olha só, pessoal. Nossos moldes Animani, eles têm margem de costura. E quando é tecido plano, também de encolimento, ok? Tá bom, gente? Eu espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. E é isso. Beijos a todos.